Tá bom me guia aí. Vai na outra. Vem, escuta o peixe. Não, não, não. Olha lá. É lá. Aqui não. Aqui não. Aqui. 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 Vai, ó. Pegar o peixe aqui, eu comi ele cru. Nossa vida. Olha. Vamos comer. Vamos comer. Você tem a imagem? Não, não bateu. Eu já estou levantando. Oh. Rapaz. Eu estou voltando já. O cara sumiu. Ele não quis ir, né? Foi. Foi. Ele não quis ir, né? Ele falou o que é agora? Descumir é cru. Aí. Dá um beijo nela. Só um beijo vale. Aqui, ó. Engolindo. Na boca, Gabivara. Porra, tá fundo, hein? Você é peca. E aí? O que, Tião? Peixe aqui em mim. Peixe de mara aqui dentro, ó. Você é piranha. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Levanta. Levanta. Empurra o quê? Empurra. Nossa vida. Tem um trem grande aí, dois. Bateu no cabelo do toco. Bateu no ferro. Olha aí. Bateu no ferro. O que que é? Nossa, o que é peixe? Tilápia. Tilápia. É tilápia. O tamanho? De quê? Bonita a tilápia. Tilápia, aumenta. Tá fundo demais, cara. Tá ruim demais. Tá ruim de ver os peneirão nessa peneira. Tá ruim. Vai pra carregada. Vai pra carregada. Vai pra carregada. Olha o tamanho de caída, velho. Cadê? Olha aí. Olha aí. Tá uma cepa aí, ó. Não é mesmo. Aqui dentro. Pega agora aí. Como é? Não consegue. Não consegue pegar lá. Lá vai fundo. Lá vai fundo, velho. Tá segurando. Deixa eu pegar aqui. Segura agora. Aí, aí, aí. Tá bom. Lá, lá em cima. Lá, lá. Não sei por quê, velho. Rapaz, bitela, hein. Tem o cachorro aqui dentro. Tem. Tô filmando aí agora. Trinta segundos pra trás. Será que pegou? Pegou, não. Trinta? Vou atirar e pônei dentro, tá? Empurra aí agora. Bora. É muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Vai no fundo, vai no fundo. Vai. Vai no fundo, vai. Tá. Deu um palo. Vai, velho, Mario. Peixe puro aqui. Opa! O tamanho da gumatã. Opa, tem um peixe grande na peneira. Põe na perna. Põe sua perna. Levanta e sacode, levanta e sacode. Opa, tem que deixar ele. Mas a cojada vai comigo, ó. Opa, tilápia pura. Pulando aqui. Ó, gumatã. Tamanho, grande. Eu vi. Sério? Sério. Aqui, ó. Amarela enchendo, amarela. Aí, outra. Uma outra. Tilápia, gumatã e pulou. Aitado ainda. Vai pra lá e fundo, vai fundo. Será, Tião? É não, moça. Aqui, eu acho que não é não. Deixa eu ver. É não. Deixa eu ver. É não. Deixa eu ver. Vem, rapaz. 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 Um, rapaz. Bonito, hein. Saiu, saiu. Aqui é bom botar no lago, hein, pá. Vem, atilapa. Ó. Bom botar no lago pra limpar, hein. Ei, Tião. Você é doido. Dá pra ir, tá? Claro. Isso aí é bom de limpar, tá? Aqui, limpa lá água, tá? Não. Cascudo é preguiçoso, rapaz. Vem daqui, rapaz. Aqui, lá. A porta dele. Cascudo é preguiçoso. Cascudo é preguiçoso? Cascudo é. O que que eu falei que não era bom? Falei. Bateu já, tá? Já. Levanta. Nossa. Abaixa, abaixa, abaixa. Já era doido. Não. Já era não, moço. Pode ir mais aí. Pode ir mais, vai mais aí. Tá aqui dentro? Tá não. Ó, vamos fazer isso. Tá não. Tá aqui dentro não. Ela não bateu, mas já tava dentro do... Dentro do mato, pô. Não. Aí só o peneirão pegou bem lá no fundo. Pegou no fundo. Aí, ó. Aí. Ótila, pê. Rapaz, era grande, hein. Vamos de novo, hein. Pra cá. Era grande, hein. Vai. É porque um sacode... Não, não, então. O peneirão ficou longe, eu acho. O peneirão ficou longe, um pouquinho. O peneirão ficou longe, um pouquinho. Cadê? Que lá pra sair, né? Tá gravando? Pra cá tá bom, hein. Aqui. Vai. Rapaz, essa sim, hein. Bateu e caiu. Dando o peneirão. Bate de mim. Foi. Fica em cima, é melhor, né? Ela foi bem assim, tô indo, mas tô voltando. Oh. Trairão, trairão, trairão. Trairão, trairão aí bruto também. Trairão. Vem. Vem. Aqui. Olha aí. Nossa vida. Oi, ó. Pocô. Joga pra dentro, já agora é. Não, agora eu peguei a porra. Cortou, rapaz. Cortou. Mas você já vem jogar pra cá. Começa, saiu tudo. Saiu cortando, rapaz. Puta merda. Olha. Olha, leva tão. Bem que Raí falou que isso aqui era furar buraco na água. Soltar essas duas aqui logo. Só não. Aí, pegou. 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 Não existe não, velho. Não existe não, duro. Olha isso. Cortou a fieira. Olha. Isso é demais. Deixa eu ver se minha cama tá filmando. Rapaz, minha cama tá filmando tudo. Aqui também. Cortou a fieira. Aí, os caras brigou comigo aí, ó. Ei. Vamos. Vamos tirar ali em cima ali. Pega. Do lado de cá, ó. Vamos passar pro lado de cá, pô. Não, do lado de cá é mais livre. Você viu lá no cantinho? Cortou? Ó. Piranha, tá? Piranha? Tirar as mãos então da beirada. Mas piranha é um cubaca gigante. Trinta quilos. Vai tirar a pônei. É uma piranha. É uma piranha. É uma piranha. É uma piranha. Ó. Joga, 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 joga. Não, peraí, tá? Vai pegar ela? Eu vou fazer o cortezinho, né? Aí gosta. Bonito, hein? Vou tirar pra lá aí. Eu vou fazer o... O té. Leva pro lago. Leve pro seu lago, tio. Hã? Deixa eu pegar o capimzinho pra fazer o té. Quando eu venho da Bahia, eu vou fazer no... Mais aí, Raí. Vê se corta. Vou botar umas 20 lá no meu lago, lá. Aqui, ó. 20 piranha, né? Creta. Que bonito, ó. Vê se corta mais. Creta. Vê se tá por dentro da mão, ó. A mão... Você pega ela, ela já é curvadinha, a mão vai direto na boca. Direto na boca. Não tá aí, não. A mão ainda tá aí, ó. É essa aqui que tava lá, ó. Isso aí, né? Eu vou botar a mão ali. F***. 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 Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Olha a boca da daqui. Ih, igual... Igual do... Igual do... Igual do Crismonzinho, não, mano. Vamo, vamo. Stanislaw. Não atrapalhou. A bicha tava... Tava namorando, eu acho, hein. Corta o pó. Essa aqui tá sem dente. Ó aqui. Toma uma cepada. Corta. Corta um gai lá, vai. Um gai. Ó o tamanho do pião, bicho. Ó. Pega, véi. Ó o tamanho desse. De quê? Piau, tchau. Piau, tchau. Aqui. Olha. Pega. Pega. Grande me mordeu. Mordeu? Alguma coisa me mordeu. Nossa. Caraca, aí. Cê é grande. Grande. Rapaz. Cê tá doido, velho. Isso. Cê tá doido. Levanta, Jaguai. Filma, Jaguai. Filma, Jaguai. Ele só tá indo embora, hein, Jaguai. Aí, ó. Piau gruto, hein. Como é que é Jaguai? Pessoal, olha o tamanho desse piau aí. Esse é um belo exemplar. Esse aqui é um exemplar. Nove esbate pelo que é exemplar. Beleza. Vamos pescar. Olha, tem ele aí. Vemora. Toma. Tchau, tchau.